O vereador Lucas Arruda sabe que a cobrança da tarifa de escassez hídrica é definida nacionalmente, mas conta com o apoio dos colegas para aprovar uma moção de apelo junto à Agência Nacional de Energia Elétrica questionando essa cobrança no momento em que os reservatórios, em boa parte do Brasil, estão com grande volume de água após as chuvas do início do ano. É uma moção de apelo à ANEEL, que é um órgão que regula todas as empresas de energia elétrica no país, que regula o sistema elétrico do país e está impondo a todos os consumidores brasileiros, e aí o posto caldense não é diferente, uma tarifa de escassez hídrica, que é uma tarifa extra, ainda mais cara que a tarifa da bandeira vermelha, justamente para acionar as termoelétricas no momento onde faltou água. Isso começou em agosto do ano passado, porém, graças a Deus, nós fomos beneficiados com o volume, muito grande de chuvas, inclusive, infelizmente, muitos lugares do país de Minas sofreram e ainda estão sofrendo com os impactos do volume, do grande volume de água que tem caído aqui no país. Então, os reservatórios estão todos aí, já atingiram suas cotas mínimas, então não se justifica, no nosso entendimento, a continuidade da cobrança dessa tarifa extra na conta de energia elétrica. Tudo subiu, a inflação está impactando diretamente a vida de todos nós, e a conta de luz mais cara, com certeza, faz com que muitas famílias intensifiquem as suas dificuldades. Já a vereadora Regina Sioff também quer aprovar uma moção junto à Agência Nacional de Energia Elétrica para questionar a cobrança de taxa para religar a energia após o corte do fornecimento por atraso no pagamento. Mostrando que existem leis, inclusive aprovadas, proibindo a cobrança para religar a energia elétrica. Portanto, no ano passado, exatamente na pandemia, a ANEL soltou uma normativa técnica para cobrar a religação da energia elétrica. Ora, se na maioria das vezes as pessoas, vamos dizer, não têm condições para fazer o pagamento da sua conta de luz, e quando ela consegue fazer o pagamento, no outro mês vem um valor a mais pela religação, então é muito complicado isso. O presidente da Câmara está preocupado com a fila de espera por cirurgias eletivas em Poços. Nós temos ainda um grande número de pessoas que aguardam pelas cirurgias eletivas, lembrando que no ano passado nós fizemos uma antecipação dos recursos economizados pela Câmara de um milhão e meio de reais para que essas cirurgias pudessem ser retomadas. Então, não só eu, mas os demais vereadores têm sempre cobrado por essa questão, para saber hoje qual o número de pessoas que ainda aguardam na fila, para que essa situação possa diminuir. Nós sabemos que, claro, a pandemia trouxe um represamento maior, até por uma questão legal, muitas cirurgias foram paralisadas, mas a Câmara segue cobrando por uma providência e por uma celeridade cada vez maior. O presidente também está empenhado em somar forças, junto com todos os vereadores e outras autoridades do município, para lutar para que a Polícia Rodoviária Federal permaneça prestando serviços em Poços. Isso seria uma perda muito grande. Haja visto que a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, ela presta um importante serviço de segurança pública para o município de Poços de Caldas. Ao longo de quase 30 anos, muitas operações com apreensão de armas, tráfico de drogas, enfim, situações que viriam para dentro de Poços de Caldas, foi interceptado ali na Polícia Rodoviária, então seria uma perda muito grande. Nós estamos lutando, inclusive, contatei já várias representantes da Associação Civil do município, não só, também a Associação Comercial, Comando Militar, para que a gente possa, todo mundo, unir forças em prol da permanência da Polícia Rodoviária aqui no nosso município.